Você sabe morrer? Ouvindo o André Boric falar em seu podcast, uma frase me chamou muito a atenção. Ele disse, a verdade é que todo mundo tem duas vidas, mas a segunda só começa quando a pessoa descobre que ela só tem uma vida. Reflitamos. O que precisa acontecer para você poder dizer que percebeu que só tem uma vida? A resposta é a consciência da morte. O tempo está passando. Será que vai dar para fazer o que realmente importa? E o que realmente importa? A única resposta certa é crescer, é evoluir para um estado de cada vez maior capacidade. É atacar o seu dia em vez de deixar o seu dia atacar você. É suar a camisa jogando o jogo da vida, que se tivesse um nome seria desafio. Quando essa for a mentalidade que estiver dando forma ao pensamento, aí será quando a segunda vida começa. Em vez daquele sentimento de culpa por não ter feito o que deveria, o sentimento ao fim do dia será a satisfação de ter aproveitado ao máximo, até a última gota. Junto, é claro, com a sensação de ter feito pouco, mas também com a euforia de saber que amanhã será possível fazer mais. A morte é a chave. Saber morrer é saber viver. Agarre-se à ordem do dia. A vida é curta. Faça valer. Solta-se à dirección de atos. Arquipado. Arquipado. Alborado alerta. �